Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Não é o dia aleatório mais, não, agora é oficial. Hoje é dia de São Canelas, o santo canalizador. Todas as perguntas que saíram desse vídeo aqui vão ser canalizadas. A partir de hoje é oficial, tá bom? Toda sexta-feira é dia de São Canelas, então tudo que eu leio aqui, ó, vai entrar na história. Não tem como mais. E São Canelas quer fazer um pedido especial pra você. O canal do Mangão tá participando da votação do prêmio iBest, o melhor canal 2023. E eu queria pedir o voto pra vocês. Obviamente vocês gostam do canal, do SPS, de São Canelas. Link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. Não leva dois segundos, galera. Clicou, votou. Vamos levar o canal do Big Manga aí pra próxima etapa. E é isso. Vamos lá tirar todas essas dúvidas canonizadas. João Victor Nascimento. Excelente a sua pergunta. Porque eu acho que a tripulação do Luffy em si, do Timeskip, a primeira formação ali original, eles parecem ter alguma coisa a mais. Essa fruta do Chopper, convenhamos. Apesar de ser uma fruta um tanto quanto simples, depois que descobrimos que nasceu dos desejos da humanidade, de buscar uma evolução, uma vida melhor. Temos que ver quem foi que desejou se tornar humano. Muito possivelmente outras raças que já viviam marginalizadas. Que acabaram criando esse conceito que achando que humano seria muito melhor. Então a fruta do Chopper pode ter sim uma importância grande na trama. E por que eu falo da tripulação toda, galera? Peguem a Nami. A Nami tem umas coisas misteriosas que envolvem ela. Convenhamos. Esse sexto sentido de ler tempestades. O seu nome significa literalmente onda. E uma coisa muito curiosa é que o filme Strong World, o filme não é canônico, tá galera? Mas o Oda ele fez o capítulo zero ali. Foi onde ele escreveu pela primeira vez o capítulo zero. Que canonizou o Sheik. Aí mostra um pouquinho o que acontece depois da execução do Roger. O Shanks recrutando sua tripulação. O nascimento da Cunha. Esse capítulo ele é muito importante. Se você não leu, vai dar um confere. Capítulo zero do One Piece. Mas qual que é o mote de Strong World? Onde o Oda ele teve a primeira vez que ele participou ativamente de um filme. O Sheik querendo capturar a Nami. Por conta da leitura dela. De ser uma ótima navegadora e ver tempestades. Então eu acredito que tem algo a mais. O Soap, eu também acho que tem algum mistério por trás da sua linhagem. Sabe por quê? O Soap ele pode ser descendente do Nolan. Do Mont Blanc Nolan. Não só pelas mentiras do Soap que se tornam realidades. E o Nolan ser catalogado como mentiroso. Mas qual que é a dica que eu vejo pouquíssimas... Nunca vi ninguém comentando sobre isso. Acho que nem compartilhei com vocês. Quando você pega lá os falsos... Chapéu de falha. Uma das melhores partes de One Piece. Como é que chama o personagem que está interpretando o Soap? Monbulan. O que você for ver é um anagrama. Tipo o Ismama em Samar. O Monbulan é o anagrama de Mon Blanc. Então o Oda talvez ele escondeu alguma coisa ali. Que o nome desse personagem que representa o Soap. Tem um nome muito similar com Mon Blanc. Então poderia sim o Soap ser um descendente de Mon Blanc Nolan. Por que não? Ser da sua linhagem. Já vimos descendentes do Nolan. Beleza. Mas por que não? Isso se dividiu. Se ramificou. E o Soap acaba sendo aí. Um herdeiro. Desse verdadeiro herói. Então acho que todos eles tem grandes importâncias. O Zoro acabou de mostrar que é descendente de Ryuma. O Sanji. Pode ser feito da linhagem dos Lunarians. Muito legal. Então o Oda está configurando umas coisas muito legais. E o Chopper não deve fugir disso. E eu falo bastante né. Lov. E se o Shanks realmente prever o futuro parecido com a da Charlie. E acabar se colocando contra o Lov. Ou então. Na verdade. A pessoa que arrancou o braço do Kid. Fora a Katarina Devon. Pois o Shanks não parece já ter batido de frente. Com o Kid antes devido as suas falas. Ele é do South Blue. Ele é um encrenqueiro. Não indica algum sinal de conhecimento sobre o personagem. Espertinho né. Mandou duas perguntas em uma só e eu li. Vamos lá. Shanks prever o futuro com a Madame Charlie acabar se colocando contra o Luffy. A questão é. Por que? O que iria desencadear o Shanks ficar contra o Luffy. Eu acho que os dois. Eles são amistosos em certo ponto. Se o Luffy ver o Shanks. Ele vai correr para querer dar um abraço. Ao contrário do Shanks. Eu acho que ele vai querer testar o Luffy. Então. Quando o Luffy e o Shanks se encontrarem. O que eu imagino da cena? Que o Shanks. Ele vai avançar em direção ao Luffy. Com sua espada. Com a Mussari vai ter o Clash dos Imperadores. Mais parecido com o do Roger e do Barba Branca. Vai ser uma luta de quatro dias. Depois eles vão comemorar. Vão conversar. Vai ser bem legal. Tá bom? O Shanks ver o futuro. E se opor ao Luffy. Você fala em relação a destruição da Ilha dos Homens Peixes. Porque aquilo não acho que está relacionado a algo ruim. E sim a libertação daquele povo. Levando eles para a superfície. Porque a Ilha dos Homens Peixes está embaixo da Red Line. Quando for destruir a Red Line. O castelo de Mary Joyce. Depois vai acabar sofrendo também a ele. E com isso. Eles vão ser levados para a superfície. Tá bom? Agora ele pode ver no futuro com a Madame Charlie. É uma incógnita. Não dá para saber. Eu acho que o Shanks. Ele tem algumas coisas a mais ainda. Que não foi revelada. Ele tem os conhecimentos prévios do futuro. Que vão muito além dos 10 segundos. Que vimos ali. Contra o Kid. Agora sua outra pergunta. E se foi a Katarina Devon que arrancou o braço do Kid. Eu duvido que a Katarina Devon. Conseguisse arrancar o braço do Kid. Pra ser sincero. Tá bom? Duvido mesmo. E ficou bem estabelecido que foi o Ben Beckman que fez isso. Por que o Shanks não tinha informações do Kid? Porque o Kid nem chegou perto do Shanks da outra vez. Foram os piratas do Ruivo. Que impediram ele de se aproximar. E fizeram o que? Arrancaram logo o braço. Como é que o Ben Beckman arrancou o braço do Kid? Com o cigarro. Obviamente. Ele luta com o cigarro. Ele fia o cigarro no olho. Então ele foi. Meteu o cigarro ali com a... Que cortou o braço do Kid. O Shanks não sabia porque ele não lutou. Não tinha interesse. Mas agora era diferente. O Kid estava apontando uma arma para os seus amigos. Arilson Santos. Como vimos. A força do Shanks é assustadora. Mostrando o quão forte o Luffy ainda precisa ficar. Se precisarmos. Que o nível do Mihawk é próximo ao do Shanks. Devido aos seus duelos. Qual será o próximo passo do Zoro para alcançar tanto poder? Tudo que me vem à mente é que o mistério do seu olho será o ponto principal. Será que o Zoro vai abrir o olho? Eu queria que o Zoro chegasse no final de One Piece. E aí ele abrisse o olho e as pessoas falavam. Por que você ficou com o olho fechado? Eu falava. Eu esqueci de abrir. Seria genial. Seria bem One Piece. O que falta para o Zorão enfrentar o Mihawk? Lâmina negra. Eu gostaria que fosse as três lâminas negras. Seria visualmente muito belo ver o Zoro com três. Lâminas negras. Trocar uma daquelas espadas. Talvez Zema voltar para ele. Talvez ele tirar a Sandai. Catar uma de um grau maior. Mas eu gostaria de ver as lâminas negras. Vai ter que rolar. Beleza? Lâmina negra. Mas as três seria perfeito. Haki. O Zoro já está muito afiado. Já está bom. O dano dele poderoso. O único que deixou cicatriz no Kaido. De toda aquela luta. Todo aquele confronto. Então força de ataque. O Zoro ele já tem para derrotar qualquer personagem de One Piece. Obviamente se ele conseguir chegar perto. Se ele conseguir acertar. Todas aquelas variáveis. Akuma no Mi. Haki. Visão futura. Mas dano massivo ele já tem. Então falta para ele. Lâminas negras. E o mistério do olho. Eu vou ser sincero para vocês. A piada dele esquecer de abrir é muito legal. Mas eu também gostaria que tivesse sim. Algo por trás disso. Porque o mistério do olho do Zoro é muito antigo. E o Oda ele pensou muito bem antes de fazer isso. Não quer nem revelar para o seu sensei lá. Que ajudou ele na trajetória de mangakau. Por que que o Zoro tinha apenas um olho. Então eu acho que tem uns mistérios a mais sim. Pode estar relacionado. Ele tem um olhinho de Mihawk. Que eu acho que vai ser ridículo para caramba. O Zoro abriu o olho e tem uma lente. Mas pode ter um poder oculto. Ele ganhar realmente a clarividência. Que o Mihawk pode ter. Esse hack de observação. Que somente o Mihawk possui atualmente. Maicon Costa. Por conta da condição de Togashi. Hunter x Hunter vem entrando em ato frequentemente. O que é triste. Por que ele não faz igual a Wan. Uma parceria com o DZ com traços parecidos com o dele. Para continuar a história. É questão de orgulho. Ou tem outras coisas envolvidas. Que não permitem esse tipo de situação. Tem outras coisas envolvidas sim. O Togashi ele já deu uma entrevista. Acho que foi a última entrevista. Que ele acabou dando até. Onde questionaram. Por que você não pega um desenhista para te ajudar. Você só faz a roteirização. Que alguém desenha. Como você citou com o Wan. E o Murata deu um punch. O Togashi ele disse que os fãs. Togashi é muito caro de Paulo. Ele disse que não. Porque os fãs queriam ver a arte dele. Ele é muito cara de Paulo. Eu quero ver a história. Mas não me importa. Porque se você pegar o Togashi. Eu adoro essa imagem aqui. Porque ele detalha um frango. Detalha um frango inteiro. E aí depois tem uma festa. Ele só faz uns rascunhos. Ele é muito cara de Paulo. Então ele não quer terceirizar essa parte de desenho dele. A sua condição sabemos é complicada. O Togashi. Além das suas dores. Tem que ter esse feeling. Agora ele voltou. Ele está fazendo bastante capítulo. Eu sempre disse para vocês. Por que Hunter x Hunter está em ato? É porque ele está sentindo dor? Não é galera. Porque ele estava sem o feeling. Todo autor passa por isso. Um bloqueio criativo. Agora ele voltou. Está na ativa. Está ripando. E Hunter x Hunter não está em ato nesse momento. Só está com a sua periodicidade alterada. Então vamos torcer para que ele consiga concluir a sua série. Um pouquinho difícil. Dada todas essas pausas. Mas torço que ele consiga agora manter. Essa periodicidade em um ritmo aceitável. Para lançar pelo menos. Sei lá. Dois volumes ao ano. Talvez não seja tão difícil. Não é verdade? Wallace Souza. Fala Joy Pobre. Para quem não sabe. Joy Pobre é meu nome lá no Twitter. Por que? Tem o Joy Boy. E tem o Joy Pobre. Eu sou a segunda orçada. Realmente quero agradecer por mim fazer não só começar. Mas também amar essa obra que é uma pista. Mas me dá pergunta. Visto que o último capítulo o Shanks estava pedindo informações sobre o Barba Negra. E tentando prever seus movimentos. Será que realmente não era o Tite? O tal certo pirata que o Ruivo foi falar com os Gorosei? É difícil né? Sempre acabamos mudando sobre quem o Shanks está falando. Quando foi a Reverie. Ele foi falar sobre o Capitão dos Rocks. Depois. Não. Ele foi falar sobre o Barba Negra. Luffy despertou. Virou Nika. Não. Ele foi falar sobre o Luffy. Então é muito difícil saber qual é o certo pirata. Visto que o Shanks já tem um antecedente de avisar as pessoas sobre o Barba Negra. Eu acho que a bandeira principal. Sim. Pode ser o Barba Negra. Está envolvido com alguma coisa misteriosa. Ele quer esses poderes da Bo Hancock. Ele deve querer despetrificar alguém. Como eu disse né? A S-Snake. A Serafim. Pode acabar sendo raptada agora. Usando os poderes dela para despertificar alguma coisa. Que pode acabar sendo aí o Rocks Easy Back. Ou alguma pessoa que tem informações antigas. Sobre sei lá. O Raro. Sobre os próprios poneglyphs. Alguém que virou pedra. Uma estátua. E deve estar lá na ilha pirata parado. Eu acho que o Garp. Até indo para lá agora. Vai ter um choque. Fala. Opa. A estátua do Rocks está aqui. Então muita coisa pode acontecer. Barba Negra. Sim. Ele tem a possibilidade maior. Mas o Luffy com essa coisa de Nika. Gobu Gomu. E o Shanks roubando a fruta. Também não dá para descartar. Ramon Lima. Se o destino do Luffy é superar o Shanks. Que é a personificação do Oda na obra. Podemos esperar que o Luffy vai quebrar a quarta parede. Justamente com os poderes de Nika. E escrever a história final de One Piece. Ainda melhor que o próprio Oda. Eu trouxe para vocês a teoria da metaficção. De que o tesouro final pode ser uma história em quadrinhos. Que apesar de você, sei lá. Torcer o nariz. Não curtiu nem nada. Tem uns pontos curiosos. Porque Nika parece realmente saído diretamente de uma história em quadrinhos. E não à toa. No japonês original o Kaido ele fala isso. Quando ele vê o Luffy lá na forma Nika. Parece que saiu de um livro infantil. De um conto infantil. Então essa coisa da metaficção. Que o One Piece pode ser um quadrinho que deu origem a Nika. Que as pessoas liam esse quadrinho no passado. O próprio One Piece ser literalmente um quadrinho de One Piece. Não dá para descartar. Porque eu costumo falar para vocês. Toda teoria é canônica até que se prove ao contrário. O barbarego pode ter a fruta do hipopótamo? Pode! Por que não? Ismama é real? É, Ismama é real. Ismama eu não vou nem falar que não... Não, Ismama já está canonizado. Mas essa coisa da metaficção. Apesar do Oda não ter abordado muito. É difícil de lidar. Mas seria muito interessante ver como é que ele ia gerir isso. Mas uma coisa que eu aprendi nesses, sei lá, mais de 20 anos de One Piece. É que quando a teoria é mais louca. Mais impossível. Ela sempre tem um quê de verdade. Ela sempre acaba acontecendo alguma coisa. Então, por que não? Roger Hill quando ele chegou lá e viu um quadrinho. Ele leu o texto. Chegou lá e viu um volume 1 de One Piece. Romance Down, na verdade, vai ser o nome do capítulo que tem origem à Nica. Tá bom? Alex Amaral Moreira. Depois do poder que o Shanks mostrou como poderosa, podemos dizer que é a tripulação principal. Levando em conta que dizem que Ben Beckman é equiparável ao Ruivo. Além da visão futura da Esop e também o Lucky Hole. Tripulação inespunginável, né? A galera está avisando. Pareceu o Shanks. Mas, já falo, tripulação inespunginável, aquela que não pode ser vencida pela força. Olha, olhando, não vou nem falar o Shanks, mas olhando a frota, que é feita inteiramente de piratas que não parecem tão poderosas. Na verdade, estão protegidos sob a bandeira do Ruivo. Eles são muito fortes. Eu acho que são os piratas mais poderosos de One Piece, dessa era. Não dá pra comparar com eras antigas. Eu acho que qualquer fã sempre vai apostar que as eras antigas eram mais fortes. Mas a tripulação do Shanks parece realmente composta de personagens com níveis muito parecidos. Então, você tem o Ben Beckman, que eu aposto ser algo parecido com o Shanks. Afinal, ele cortou o braço do Kid com o cigarro. O Shanks não conseguiu cortar nada do Kid. Ben Beckman cortou com o cigarro. Bate com a sua arma, não atira com ela. E a Soap deve ter um haki do futuro absurdo. E o Lucky Hole também. A questão que sempre me surge é... Tem aquela bandeira do Shanks ser derrotado. Barba Negra vencer ele. Como é que o Barba Negra vai vencer esses caras, meu? Porque o problema não é o Shanks. O problema é a tripulação que tá sendo construída pra ser altamente hypada. Altamente hypada. Né? Então, eu acho que eles são os piratas mais poderosos, assim, em conjunto. Porque cada um deles tá sempre um próximo do outro. Inclusive, é reforçado isso aí no mangá quando tá lendo as recompensas. Falam que os seus três comandantes são bem próximos, né? Em força, em nível. Então, não dá pra dizer que esses caras não são fortíssimos e poderosos. Depois do que vimos o Shanks fazer. Nicolas Slompo. Eu disse no último SBS sobre o Shanks já ser forte desde cedo na tripulação do Roger. Que ele já tinha sido treinado em todos os tipos de haki, pelo Ray, pelo próprio Roger. Se vindo com base aí pelos fatores da sua força extrema. Então, tendo isso em mente, por que o Buggy, que vivia junto com o Shanks na época, não ficou tão forte quanto o Ruivo? Sendo que provavelmente ele também era treinado pelas maiores lendas da época. Quem garante que o Buggy não tá escondendo o seu verdadeiro poder? Tem gente que acredita ainda que o Buggy esconde algo. Mas o Waddley respondeu essa pergunta e disse que o Buggy era preguiçoso. O Shanks treinou, sempre treinou, aprimorou suas habilidades, enquanto o Buggy era preguiçoso. Ele poderia ser tão forte quanto o Ruivo, confirmado pelo próprio autor em um SBS. Mas o Buggy ainda vai ter uma importância, uma relevância dentro da trama. Com toda certeza ele vai fazer algum movimento. Vai ser o Rei Pirata, certeza. Ele vai terminar como o Rei Pirata da história. Já é Yonkou. De agora, qual que é o próximo passo? Ou então virar um nobre mundial. Imagina o Buggy virando o próximo nobre mundial. Como é que fica? Na reestruturação do mundo, ele que vai se sentar no trono do centro do mundo. Vamos lá, Maxwell Ribeiro. Barba Negra quer os poderes da Bo Hancock pra algum de seus objetivos. Mas sabendo que os poderes só funcionam se aquele usuário que petrificou alguém queira desfazer isso, em Egghead, deixam a entender que aqueles navios do Barba Negra estão com o objetivo de capturar alguém. Na opinião do Maxwell, é o Garcia. Já que ele é do alto escalão e poderia dar as ordens pra todos os serafins, incluindo o S-Snake, que não precisariam nem ser capturado. Mas bastaria Devon estar a bordo e conseguir personificá-lo. Você acha que ele vai por este caminho? Tem boas possibilidades. O que a Bo Hancock falou, que só dá pra despetrificar se o usuário fez isso, acaba não valendo pra S-Snake porque ela é um clone da Bo Hancock. Ou seja, tem um clone da sua fruta e tem um clone do seu DNA. Então ela personifica realmente o Bo Hancock e conseguiria dar essa ordem pra despetrificar. Obviamente que isso, na licença poética do autor, eu acho que o Uda vai pra esse caminho. Foi dito que o incidente de Egghead vai abalar o mundo como nunca antes. É o que eu gosto de dizer. O Luffy ser capturado, ser morto, qualquer coisa não vai abalar o mundo em si. O mundo de One Piece. Um almirante que aí também não vai abalar. O que pode abalar o mundo? Quebrar o status quo. Algo relacionado ao Gorosei. Não acho que ele vai ser morto, mas ser capturado é uma excelente opção. Visto que Uda esfregou na nossa cara aquela hierarquia de comando dos Serafins. Bastante, né? Ele colocou umas três vezes ali pra gente ver que o Gorosei tava sempre no topo. Então captura o Garcia, captura a S-Snake e usa para despetrificar quem quer que seja essa pessoa que o Barba Negra mantém como uma estátua. É isso. Bastante pergunta respondida. Se você chegou até aqui, um salve especial. Não esquece de votar aí no canal do Mangão. Vai ajudar bastante. Eu espero passar pra próxima etapa pra levarmos São Canelas às alturas. Se gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.